Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos começar mais um vídeo aqui para o canal. Gente, hoje é dia 3, não, 2 de fevereiro. Pensei muito se eu começava esse vídeo ou não. Gente, não sei o que está acontecendo, mas eu não estou animada, tá? Não estou animada para gravar vídeo, não estou animada para trabalhar, não sei o que está acontecendo. Eu não estou animada. Tem coisas para me fazer, graças a Deus, dou graças a Deus por isso. Mas estamos aí, gente, sei lá, não estou legal. Pensei bastante, mas orei aqui agora. Falei, Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso gravar os vídeos, porque o meu trabalho, gravar os vídeos é meu trabalho e eu preciso, né? Então, vamos lá, animar aí, gente, porque a gente tem que trabalhar, né? Vou dar uma saídinha agora. As crianças ainda não começaram na escola. Eu acho que eu estou um pouquinho com medo dessa nova rotina que vai ser, tá? Mas eu creio que vai dar tudo certo. Estou ali imprimindo, porque eu tenho 36 caixinhas para me entregar sexta-feira. Estou ali imprimindo e já comecei a imprimir, tá? Vou ter que sair para mim buscar umas coisas que eu comprei na Casa Criativa Ateliê. E também tenho que passar na escola do Davi. Estou finalizando, já está pronta ali três agendas, só tem que fazer o chaveirinho. E também tem que acabar de montar os dois planos que eu estou indo buscar o saco canguru, que acabou, tá? E ontem eu não consegui comprar, então eu tive que deixar para hoje, mas já está lá liberada para mim buscar. E é o que eu vou estar fazendo agora, gente. Eu vou estar indo buscar. Cheguei, gente. Vou mostrar para vocês. Foi pouquinha coisa que eu comprei lá, tá? Eu precisei comprar, ó, essas tagzinhas aqui, ó, douradinhas, que é para essa encomenda que eu estou fazendo. É, comprei dez unidades. Eu paguei, gente, não sei se foi seis e cinquenta, sete... Não, acho que foi sete e cinquenta em dez unidades. Comprei também o chatão, ó, cristal. Esse daqui, eu acho que eu paguei cinco e pouquinho, se eu não me engano, tá? Comprei lá, gente, a fita banana, mas eu acabei comprando errado. Não é essa que eu comprei, eu compro aquela grandona. E depois que eu percebi que essa daqui é treze e pouco, né? E aquela que eu compro é vinte e um e noventa. Então, eu acabei comprando errado. Mas tá bom. E aí, eu precisava disso daqui, gente, ó. Tá escrito ali envelope canguru, mas eu falo saquinho canguru. Eu não tinha percebido que tava acabando, tá? Então, eu precisava de dois desses daqui para mim poder montar os planos. Então, falta só isso daqui. E também precisei de lama e corte, tá? Normalmente, gente, a última vez eu comprei na Shopee. Nossa, durou bastante, gente. Só que dessa vez eu tive que comprar na Casa Criativa Ateliê, porque eu precisava pra rápido, tá? Então, essas foram as minhas comprinhas que eu fiz lá na Casa Criativa Ateliê. Aproveitei, gente, comprei isso daqui. Eu queria o Trento, mas não tinha. Então, eu peguei o esticadinho. Peguei uma caixa aqui, ó. Abri, porque eu não resisti, né? E comi já. Mas depois eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com isso daqui, tá? Talvez eu grave em outro vídeo. Vamos ver. Aqui tá as agendas que eu tô finalizando, ó. Pra mim poder já enviar pro correio. Aqui, gente, estamos assim, ó. Essa daqui, não sei se... Não vai dar pra vocês notar a diferença, mas essa daqui tá um rosa chiclete. Essa daqui tá um rosinha mais pink. Então, essa daqui foi só um teste, tá? Só que eu acho que não vai dar certo. Gente, depois que eu fui imprimir a parte de trás, que eu percebi. Olha pra vocês verem, olha, onde saiu a marca de registro. O tamanho do papel ali no computador tá diferente. Eu não percebi isso, tá? E aí, imprimi todo. Vão ser cinco, são quatro modelinhas. Quatro modelinhos, cinco caixinhas de cada. E aí, a hora que eu fui imprimir essa parte aqui, que é a parte de trás, que eu percebi. Portanto, eu tive que diminuir bastante a marca de registro pra poder caber. Senão, não ia caber, né, ó. E eu vou cortar isso daqui. Vamos ver se vai dar certo. Olha pra vocês verem como que é o espaço aqui. Não sei se vai dar certo, tá? Estamos aqui. Eu quero ver se esse final de semana eu resolvo esse problema meu, tá, gente? De organizar tudo, ó. Porque olha onde que tá a silhuete. Ó, é essa caixinha aqui que eu tô fazendo, gente, ó. Nossa, tá tão escuro. É essa caixinha que eu tô fazendo aqui, ó. Tá? E... Olha onde tá a silhuete. Tem que ficar aqui por enquanto, até eu cortar. Mas esse final de semana eu quero ver se eu resolvo isso daqui. Que estão elásticos, ó. Das agendas ali que eu tenho que terminar tudo. As coisinhas pra eu fazer chaveirinho. Tá? Então, vou tentar cortar esse daqui. Se der certo, eu conto pra vocês. Se não der certo, tem que jogar fora e imprimir tudo de novo. Gente, não deu certo, viu? É... Cortou errado, ó. Bem tortinho, tá, ó. Olha aqui também como que cortou. Tá? E aí... Eu peguei e coloquei o outro, né? A parte de trás. E imprimiu certinho, ó. Certinho, certinho, tá? Então, aquela ali eu vou ter que descartar, tá? Já vou colocar. Gente, eu tô sem espaço aqui. Eu tô... A base fica aqui. Eu colo aqui. Pra colocar ali na silhuete. Tá bem sem espaço. Ó. Aí. Opa. Já imprimi tudo isso daqui, ó. E o celular não? Foda. Já imprimi tudo isso daqui. Tô imprimindo tudo, ó. Pra cortar tudo de uma vez, tá? Pra depois só montar. Agora eu tenho que pegar. Tá aqui na parte de baixo. Vou cortar. É... Acho que agora eu vou começar já cortando as coisas. Imprimindo e cortando. Cortando. Pra depois a gente só montar. Gente, tá uma bagunça aqui de fio. Eu preciso dar uma organizada nisso daqui. Pra mim poder... Ver se eu dou uma animada, gente. Sei lá. Nossa, hoje tá um dia bem... Bem chato. Não tá legal. Ai, gente. Hoje não tá sendo um dia legal. Não tá sendo, tá? Já... Esse mês de janeiro que passou. Não tô animada. Não sei o que que tá acontecendo, tá? Mas hoje tá um dia bem... Ruim, bem chato. Pensei bastante se eu iria falar isso pra vocês. Porque vocês assistem os vídeos, né? Pra ter uma motivação. Né? Não pra... E eu também não quero ter que ficar vindo aqui e falando, né? Mas... Faz parte do processo, né? E... Faz parte do processo, faz parte da nossa vida, é isso. E eu falei assim, eu vou falar que o dia não tá legal. Por quê? Porque... Pra vocês verem que não é, né? Eu já falei isso uma vez pra vocês. Que às vezes a gente acompanha. Nossa, aí a gente vê que tá tudo perfeito. Tá tudo lindo. Dando tudo certo. E aí... Na vida real não é tudo lindo, perfeito. Sempre tem, né? Um dia. Tem dias bons e dias ruins. E... E os dias ruins também fazem parte da nossa vida, né? E... E às vezes a gente assiste e fala... Nossa, mas a vida dela é muito perfeita. Aí a gente fica frustrada, né? Porque parece... Parece que não tem nada de errado. E não é assim, né gente? É... Não é fácil. Não é fácil. Então por isso que eu... Quis vim falar pra vocês que hoje não tá sendo um dia legal. Não tão com vontade de gravar. Tá? Também. E... Eu sei que isso é só um dia. É assim que eu falo pra vocês. Nada melhor do que um dia após o outro, né? Mas eu quis vim falar pra vocês que a gente tem sim dias chatos. Dias... Gente, eu tô com vontade de deixar tudo aqui. E sentar lá no sofá e ficar lá. E não fazer mais nada, tá? Mas eu tenho meus compromissos. Mas... Que vontade de falar sim. Não quero fazer mais nada. Que vontade, gente. E sinceramente... A minha vontade hoje é essa. Vim contar isso pra vocês. Pra... Vocês verem, né? Que... Não é... Todo dia que a gente tá bem. Mas eu sei que vai passar. E eu sei que eu vou conseguir. Mas hoje, gente, não quero. Tá um dia sim... Sei lá. Não consigo explicar pra vocês. Gente... É... Eu acho que eu nunca senti isso. Tá? Eu... Que eu me lembre, não. De tá assim... Nossa, muito desanimada. Eu estou muito desanimada. Tô desanimada. Sem motivação. Pra trabalhar. Pra gravar vídeo. Eu gosto de gravar vídeo. Eu gosto de trabalhar. É uma coisa que eu gosto de fazer. Isso que eu faço. Mas eu tô sem motivação. Não sei porquê. Mas... Vai ficar tudo bem, tá, gente? Só... Só... Vim aqui mesmo falar pra vocês. Não vou conseguir gravar o vídeo. Porque eu não tô legal. Tá? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Não era isso que eu queria. Mas... Vou continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui. Mas eu não tô com vontade de gravar. Tá? Mas vai ficar tudo bem. Tá bom? Se Deus quiser. É... Não vou falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque não foi um vídeo muito legal. Tá? Mas fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá bom? E amanhã a gente vai estar aí de volta. Se Deus quiser. E... Bem melhor. Né? Beijão, gente. No coração de cada um de vocês. Que vocês sintam se abraçados. Que o meu carinho, gente, consiga chegar aí. É... Pra vocês, tá? Ninguém... Só pra falar que não tem ninguém. Nada a ver com isso. Ah, Fran, tá acontecendo alguma coisa. É... Assim, não, gente. Não tá acontecendo nada. Às vezes é uma coisa de mim. É... Tô com medo dessa nova rotina. A Francine vai pra escola sete da manhã. E vai sair da escola duas horas da tarde. Tô tentando colocar o Davi na parte da tarde. Porque se... Na parte da manhã não vai dar certo, gente. Eu não vou conseguir trabalhar. Eu acho que é muita coisa, né? Pra fazer. E aí a gente fica com a cabeça... Mas tá tudo bem. Na minha vida pessoal. No meu trabalho. É só... Não sei o que que tá acontecendo. Mas não tem, por exemplo... Ai, aconteceu isso. Isso, isso e isso. Aquela pessoa falou... Não, não tem nada disso, tá, gente? É... De mim mesmo. Porque a gente não tá bem tudo isso, né? Então... É desejo de todo o meu coração, tá, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham aí um ótimo dia. Tá bom? Beijão mais uma vez. Fique com Deus. E eu te espero no próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.